Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são frequentemente recomendados para o tratamento da depressão pós-parto. Assim, é importante que apareçam evidências sobre os resultados maternos e infantis a longo prazo após o tratamento pós-natal com os ISRS. Um estudo examinou se o tratamento pós-natal com ISRS moderou os resultados maternos e infantis associados à depressão pós-parto durante a primeira infância. Foi um coorte que utilizou dados longitudinais de mulheres que foram recrutadas nas semanas de 17 e 18 de gravidez e que foram acompanhadas prospectivamente após o parto. O diagnóstico de depressão pós-parto, um indicador binário de elegibilidade para o tratamento, foi definido como uma pontuação de 7 ou mais na versão de 6 itens da escala de depressão pós-natal de Edimburgo. A lista de verificação de sintomas de Hopkins foi utilizada como um indicador contínuo de sintomatologia depressiva pós-parto no sexto mês de pós-parto. E o tratamento pós-natal com ISRS foi identificado usando dados autorrelatados no sexto mês de pós-parto. O que eles chamaram de resultados maternos incluiu sintomatologia de depressão autorreferida e satisfação no relacionamento desde o parto até o quinto ano do pós-parto. Os resultados infantis incluíram problemas internalizantes e externalizantes relatados pela mãe, sintomas de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e desenvolvimento motor e de linguagem aos 1 ano e meio, 3 e 5 anos de idade. Um método de ajuste de score de propensão foi utilizado para controlar os fatores pré-natais associados à probabilidade de exposição pós-natal aos ISRS. Entre um total de mais de 60 mil díades mãe e filho, 14% preencheram os critérios para diagnóstico de depressão pós-parto e 2% receberam tratamento pós-natal com ISRS. A depressão pós-parto com sintomatologia mais grave foi associada a uma série de resultados adversos maternos e infantis. Análises focadas apenas nas dias de depressão pós-parto indicaram que o tratamento pós-natal com ISRS atenuou associações negativas entre depressão pós-parto e satisfação com relacionamento materno no sexto mês de pós-parto, no 1 ano e meio e 3 anos de idade. O tratamento também reduziu os efeitos negativos da depressão materna para o TDAH infantil aos 5 anos de idade. O tratamento pós-natal com ISRS mitigou as associações negativas entre depressão pós-parto e depressão posterior na mulher, satisfação com relacionamento com o parceiro, problemas infantis de externalização e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade até 5 anos após o parto. Os autores concluem que o tratamento pós-natal com ISRS foi associado a risco reduzido de problemas de saúde mental materna associados à depressão pós-parto e a comprometimento de externalização infantil durante a primeira infância. Estas descobertas sugerem que o tratamento pós-natal com ISRS pode trazer benefícios a longo prazo para mulheres com depressão pós-parto e seus filhos. Então pessoal, esse estudo fornece informações potencialmente valiosas para médicos e mulheres com depressão pós-parto na tomada de decisão em relação ao tratamento.